Papo de craque, grande abraço à expulsão de Andrés Rueda e mais três ex-dirigentes por gestão temerária ainda vai dar o que falar pelos lados da Vila Belmiro, Tomás. O ex-membro do antigo Comitê de Gestão do Peixe, Dagoberto Oliva, foi o único presente na reunião que definiu a expulsão da antiga diretoria e a Transamérica acompanhou de perto o discurso de Dagoberto. Com exclusividade em sua defesa, o ex-dirigente não poupou o atual presidente Marcelo Teixeira, conselheiro efetivo à época, o executivo de futebol Alexandre Galo, além de alguns conselheiros. Vamos ouvir atentamente o que disse Dagoberto Oliva em sua defesa e expondo parte da atual diretoria do Peixe. Vamos admitir de forma clara, tá tudo bem com a parte financeira, mas e o Morelos? E a vergonha é do rebaixamento. Então vamos esquecer a parte técnica e vamos falar do futebol. Perguntou meu colega conselheiro Antônio Gonçalves, Dagoberto, o presidente Andrés ouvia vocês, membros do CG? Fiquei refletindo sobre isso e a resposta é, o presidente sempre trouxe para a deliberação do CG todos os assuntos, mas ouvir, como ele mesmo afirmou, ouvia a todos. O todos, aqui faço um parênteses, eram alguns de forma especial. Explico. Lucas Lima estava treinando na portuguesinha. Ninguém ao que se sabe interessava. Alguns membros do CF procuraram o jogador, discutiram com ele salários e condições de aquisição e levaram ao Andrés. Ele ouviu, levou ao técnico que concordou e daí levou para a deliberação do CG. Pessoal, o CF sugeriu o Lucas Lima. Falei com o técnico, ele concordou, vamos votar. Como vocês acham que eu deveria votar? Um pacote pronto, vindo do CF, aprovado pela comissão técnica. E não foi só esse jogador que o CF sugeriu, o Nenê também. Mas o técnico não aprovou. Daí sequer foi levado ao CG. Senão, certamente o Nenê estaria no plantel do Santos. Os dirigentes da torcida semanalmente eram recebidos pelo presidente. Se não presencialmente, quase que diariamente conversavam por telefone. Eventuais sugestões de contratações de jogadores ou técnicos eram discutidos muito antes de qualquer deliberação do CG. Trago o fato ocorrido. Ventilou-se a contratação do Rogério Senna. Não sei e tampouco me interessa saber qual dirigente de uma dessas torcidas ligou para o Andrés, dizendo que a torcida não aceitaria essa contratação. E o Andrés concordou com o veto. O conselheiro Francisco Lopes, companheiro de décadas, sugeriu, ou mais que sugeriu, fez um verdadeiro lobby para que se contratasse o Paulo Turra como técnico. mandou áudios dizendo tem que contratar o Paulo Turra se quiser salvar a gestão. Ele que verdadeiramente treina o atlético. O Filipão só assina a súmula. Ele está preparadíssimo. O que faz o presidente? Ouve o Chiquinho e leva para a deliberação do CG. A contratação do Turra. Pense comigo. Caramba, se o Chiquinho, 40 anos de bola, como ele fala, aposta tudo no Paulo Turra, como eu devo votar? Digo, como? Daí chega o Turra. Afasta meio time. Implanta o regime militar. Pede uma mesa para almoçar separado dos atletas. Meu Deus, nunca vi tamanha falta de tato. Ia dar merda? Claro que ia dar. E deu. Estragou de uma forma que, para tentar consertar, só zerando tudo. O conselho consultivo solicitou uma reunião com o presidente. Nela, antes da implosão que houve, foram sugeridos dois pontos. O Andrés de Faso sugeriu. Presidente, esquece o pagamento de conta. Se precisar, traz o imposto. Se rebaixarmos, o prejuízo será maior. E perguntar, o que vocês estão fazendo no futebol? Falei, trouxemos o Fernandes para ajudar no clima. E todos concordaram que foi uma boa medida. Ah, mas sugeriu. Mas precisamos do executivo. O Marcelo Teixeira sugeriu o galo. Todos aprovaram. Daí o presidente leva ao CG. O conselho consultivo indicou o galo. Pergunto, se o conselho consultivo, com o Teixeirão, com o Bonavides, com o Esmeraldinho, sugere o galo? E você conta? Daí o galo, com a liberdade de gastar, traz o Morelos, traz o Júnior Caissara, traz o Max Silveira, traz o Rincon. Então, a culpa pelo insucesso é do Bruno, do CF? É das organizadas? É do Chiquinho? É minha que sugeriu o Marcelo? É do conselho consultivo que indicou o galo? Claro que não. Todos estes tiveram preocupação no resultado, sim. Contribuíram cada um com o seu quinhão, sim. Devem ser lembrados pelo que fizeram ou pelo que não fizeram. Mas somando todos esses erros, eles, a meu ver, representam uma pequena parcela. Só para reforçar, Tomás e amigos do Papo de Crack, as causas do parecer ser favorável à gestão temerária envolvem o não pagamento do acordo pela contratação do atacante Cristian Cueva e a antecipação indevida de cotas deste ano e do ano de 2025, Tomás. Muito bem. E esse tipo de comportamento por parte dos dirigentes, que é um comportamento egoísta, é um comportamento de muitos políticos no universo fora do futebol, é o que tem que ser combatido. Teve presidente da República que já foi empichado por conta disso. Você resolve o teu e joga a sujeira para o próximo. Essa contratação do Cueva, que não foi paga, né? Gerando um prejuízo financeiro enorme, futuro para o clube, somada à antecipação das cotas, da televisão, que é algo que... Isso aí não é privilégio do Santos, né? Um monte de clube faz isso. Aí quando vem uma nova gestão, Noriega, o cara abre o cofre ali, o cara entra no extrato do banco, o cara fala, onde é que eu me meti? Onde foi que eu me meti? Porque os caras não estão nem aí, né? Para o clube. Eles estão, eles são vaidosos, eles querem resolver o problema na gestão deles, eles não pensam no futuro do clube. É um negócio terrível, terrível. É muito ruim isso, por isso que o Santos chegou nessa situação, por isso que o Corinthians vive o que está vivendo hoje. Em algum momento o Palmeiras viveu, o São Paulo vive de certa forma isso e tenta resolver. Nós temos diversos clubes aí pelo mundo que quebraram, faliram, precisaram ser fundados com outro nome, porque o cara sabe que o dinheiro não é dele, então ele vai pensar só na vaidade ou em algumas outras situações das quais a gente desconfia, mas não pode provar, e deixa o buraco para quem assume depois, né? É muito triste realmente o que aconteceu com o Santos, o que está acontecendo com o Santos, que ninguém sabe qual será a solução. Existe uma tentativa hoje do Marcelo Teixeira de arrumar o Santos. Muita gente critica o próprio fato de o Marcelo Teixeira ser de novo o presidente do Santos, porque vocês lembram, no passado havia uma dívida muito grande do Santos com o próprio Marcelo Teixeira, né? Então, são situações muito, muito complexas que envolvem a administração desse time histórico e o Santos, eu falo isso com o maior respeito, né? O Santos é o time do mundo, é um time que tem uma torcida representativa em todas as partes do Brasil, mas ele está preso à realidade de uma cidade pequena, que é o Santos. O Santos é uma cidade pequena se comparada a São Paulo, e ele não pode fugir disso. Ele tem as suas responsabilidades junto à comunidade de Santos, aos seus conselheiros, aos sócios do clube, que são muito, em número muito menor do que a torcida gigante que o Santos tem. É triste. Só para dar uma informação aqui, Tomás, em relação ao que estava sendo julgado no STF, sobre a CBF, a presença do Edinaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol sob efeito de liminar, concedida pelo ministro Gilmar Mendes em janeiro, o ministro Flávio Dino pediu vistas do processo e pela oitava vez o julgamento foi adiado. Beleza. Calil, não é a primeira vez que um ex-presidente é expulso do Santos Futebol Clube? Foi feita justiça, Calil? Olha, foi uma expulsão política, né? Porque o Santos, a razão da expulsão do Rueda é que o Santos foi rebaixado. Só que você não pode legalmente expulsar alguém porque o clube foi rebaixado. Então eles criaram essa situação. A situação do Cueva, só pra explicar rapidinho, o que que aconteceu? O Santos gastou um monte de dinheiro pra contratar o Cueva e ele foi embora. Mas Deus foi bom com o Santos. Por quê? Porque ele foi pra um clube do México sem autorização. Então o clube do México, o Pachuca, foi condenado a pagar todo o dinheiro pro Santos. Bastava o Santos passar o dinheiro pro clube russo, tava tudo certo. Não, o Santos pegou, o Rueda pegou o dinheiro do Pachuca e gastou. Aí estourou agora a bomba pro Marcelo Teixeira pagar. Então assim, essa fala desse senhor que falou aí com o Fabiano Farrá, ela me deixa ao mesmo tempo triste e alegre. Triste pela realidade que ele expôs. Mas feliz porque ele falou tudo que eu falo aqui. Que o Santos é um clube doente, que o Santos é um clube amador. Outra coisa, o que que ele tava fazendo lá dizendo amém? Ele falou, ah, chegou lá que o Chiquinho mandou contratar o Paulo Turra. Eu falei amém. Não, não fale, nós falamos aqui. O que que o Paulo Turra vai fazer no Santos? Diga que não, meu amigo. Se você conhece um pouco de futebol, você deveria saber que o Paulo Turra não poderia ser técnico do Santos naquela oportunidade. E se você não conhece nada de futebol, você tem que sair. Você tá fazendo o que aí? Então, infelizmente, Tomás, o Santos é um clube doente, é um clube amador e pra encerrar nesse momento, né, como o Galo foi bastante atacado aí, o Galo está nesse momento num restaurante em Santos, reunido com o Oliveiro Júnior, que é o é o assessor, é o o Oliveiro Júnior é o assessor de comunicação, né, da carreira do Galo. Eles estão reunidos lá, provavelmente o Galo vai dar alguma nota oficial, vai falar alguma coisa, porque ele foi bastante atacado aí. E outra coisa que eu fiquei feliz também, que o senhor aí falou, nós dissemos à época que o Galo, quando ele entra no Santos, que o Santos estava caindo para a segunda divisão, foi indicado pelo Marcelo Teixeira, porque o Rueda foi pedir socorro para o Marcelo, quando o barco estava afundando, ele não pediu lá atrás, quando ele pediu socorro para o Marcelo, infelizmente, o Titanic já estava com mais da metade embaixo d'água. Titanic, que vai lembrar, afundou no mesmo dia em que o Santos foi fundado. Por isso que eu fiz seis horas.